Você já pensou que cada compra que você faz, você pode estar deixando de lado a oportunidade de juntar pontos para realizar aquela viagem dos seus sonhos? E pra contar pra vocês como a gente entrou nesse mundo de acumuladores de pontos, a gente trouxe o nosso amigo Vaini. Ele é o rei dos pontos. O maior acumulador de pontos que eu já conheci na minha vida. Você nunca soube que tinha coisas tão boas de se acumular, porque normalmente a gente associa acumular a uma coisa ruim. O Vaini é tipo... Ele acumulou uma coisa boa, pontos. É, pontos. Tudo começou quando a gente começou a perceber que Vaini não parava de viajar, Vaini estava sempre viajando. Primeiro, eu acho que vale a pena pontuar onde a gente conheceu o Vaini. Viajando. Viajando. E aí, Vaini estava sempre viajando, sempre falando que ia resgatar a passagem, resgatar a passagem, e a gente falou, nossa, ou o Vaini está gastando muito nesse cartão de crédito, ou então ele deve ter alguns truques para ensinar para a gente, porque a gente via que a gente gastava no cartão, gastava no cartão, mas a gente nunca tinha uma quantidade de pontos suficiente para fazer qualquer coisa. Não, mentira. Uma vez a gente resgatou uma Nespresso. É, a gente resgatou uma caceteinha. Mas a gente queria mais. A gente queria ser internacional, como o Vaini. Foi então que o Vaini explicou para a gente como ele fazia para acumular mais e mais pontos na Múltiplos. Para quem não sabe o que é a Múltiplos, a Múltiplos é uma rede onde você junta em uma conta só pontos de diversos lugares. Pontos que você ganha em passagem aérea, pontos que você ganha do cartão de crédito e de muitos outros parceiros que eles têm. E depois você pode trocar esses pontos, não só por passagem aérea, como a gente está falando aqui, mas também pela Nespresso, que a gente já falou, e por muitas outras coisas. Celulares. Com tudo que você faz no seu dia a dia, você consegue acumular coisinhas que vão te trazer mais coisinhas. Então você não vai gastar coisas para as coisinhas adicionais que você ganha. Exatamente. São coisas simples que Vaini ensinou para a gente e a gente trouxe ele para ensinar para vocês, porque a gente quer também que todo mundo saia acumulando e viajando muito. Porque a gente é fofo. O primeiro passo, obviamente, é você escolher um programa de fidelidade. Como a gente já contou para vocês, a gente usa Múltiplos. E isso é muito importante, porque antes a gente ficava acumulando um pouquinho em cada lugar. E aí você nunca tem pontos suficientes para fazer uma coisa. Esse é o primeiro passo. Você tem que escolher o seu programa. Concentrar todos os pontos numa plataforma só. Via Múltiplos é por dois motivos. Primeiro porque eu sou de Rio Preto, e aí eu acabava voando só de Latam. Então já caía os pontos da Múltiplos. E depois eu percebi que pela Múltiplos tem muitos parceiros comerciais. Todas essas parceiras, elas dão pontos para Múltiplos. Mais fácil de acumular. A rede da Múltiplos é muito grande. Então você vai comprar qualquer objeto, qualquer... Desde itens de supermercado, Walmart, ponto frio, você acaba acumulando pontos. Então facilita. Uma outra coisa importante também, que eu percebi, é escolher um bom cartão de crédito. Eu escolhi o cartão de crédito, inclusive, da Múltiplos. Que é o Master Black. Que ele junta bastante pontos. Eu acho que é o que mais junta no mercado. Ele já acumula dentro da Múltiplos direto, porque é um co-branding entre a Múltiplos e o Itaú. Exato. Então todo mês eu pago a fatura, já vai cair no pontos. Então eu não tenho que às vezes esperar juntar uma quantia grande de pontos no cartão de crédito para fazer a troca. É, isso é legal. Porque é o seguinte, alguns bancos você acumula dentro do programa do banco para depois você transferir para o parceiro. E aí você acaba tendo um limite mínimo de transferência. Então às vezes você não consegue colocar esses créditos na Múltiplos de uma forma tão rápida. Com esse cartão, pagou, já vai direto para Múltiplos. Você não tem que esperar, você não tem que fazer nada. Ele dá 2,5 pontos a cada dólar gasto. Eu não conheço nenhum outro cartão que dá tanto quanto isso. Show. E ainda você pode usar o acelerador de pontos. Você paga 2,02% da fatura. Então ele dobra os pontos. Ou seja, hoje eu estou ganhando 5 pontos a cada dólar gasto. Nossa, é muito ponto. Tendo o cartão de crédito, já que uma das formas mais simples também de acumular pontos é usar o cartão de crédito, eu não uso débito para nada. Tudo eu pago no cartão de crédito. Você paga tipo um chiclete no cartão de crédito. Chiclete eu pago no cartão de crédito. Porque o seu chiclete vai virar ponto. Vai virar ponto. Cafézinho de R$1 eu pago no cartão de crédito. E como eu falei antes, se você tem um cartão que não é o cartão da múltiplos, ele acumula num outro programa de pontos. Por exemplo, um cartão nosso do Itaú, ele acumula no... Sempre presente. Que é o programa do Itaú. E aí você tem que ficar ligado que a múltiplo de tempos em tempos faz promoções de resgate. O que isso significa? Você tem uma proporção de resgate dependendo do cartão para levar esses pontos para múltiplos. Nessa promoção, você ganha bônus. Você ganha bônus de 30%, você ganha bônus de 40%, você ganha bônus de 50%. 55% se for do clube múltiplos. Se for do clube múltiplos, que a gente vai explicar também o que é. Então, você vai resgatar 50 mil pontos, você recebe 75%. Ou seja, é como se você tivesse gastado muitos dinheirinhos a mais para conseguir ganhar aqueles pontos, só que você está ganhando de graça. E uma coisa que a gente aprendeu com o Vine, é que você tem que aproveitar essas promoções para transferir. Porque o que aconteceu com a gente, que a gente ainda era muito novato nesse mundo dos pontos, foi que a gente quis viajar, aí a gente falou, ai não, vamos resgatar aqui os pontos do cartão e tal. Na época, a gente ainda não tinha o cartão da múltiplos. Aí a gente resgatou, deu um mês, rolou uma promoção de transferência. Ou seja, a gente deixou de ganhar 50% de bônus. Então, assim, não deixa para transferir quando você tem que transferir. E sim, tem que ficar ligado nas promoções para aproveitar. Deixa a página da múltiplos com a página inicial do seu navegador. Acesse ela todo dia. Tem promoção sempre, tem promoções de resgate, que são essas com bônus. E tem outras promoções também, que são em relação aos lugares onde você compra as coisas. Então, se você está sempre acessando aquela página, você não perde nada. E aí você resgata na hora certa, ganha bônus. E aí, ó. Tem um outro jeito também que eu acumulo pontos, que é o seguinte. O Posto Ipiranga, ele é um parceiro da múltiplos. Então, você consegue transferir para múltiplos os pontos que você acumula lá, com certas vantagens. Às vezes eles têm lotes especiais de pontos. E aí eu faço o seguinte. Eu compro os créditos de combustível no Posto Ipiranga. Na web. No Posto Ipiranga, na web. E aí, quando eu compro esses créditos, eu chego no Posto, abasteço, eu não preciso pagar nada lá depois, porque eu já tenho esses créditos. E aí, isso me acumula muitos quilômetros, que viram muitos pontos. E a gente pode aproveitar os lotes especiais, onde a gente consegue transferir. Teve um que a gente fez esse mês, que a gente transferiu 100 quilômetros para 20 mil pontos múltiplos. E cada vez que eu abasteço o carro, eu ganho pelo menos uns 150 quilômetros. Foi o quê? Foi 100 para 10. Foi 100 para 10? Foi 100 para 10? Foi 100 para 10. Então, foi 100 para 10. Eu realmente me equivoquei. Você poderia ter transferido 200 para 20 mil. Qual foi isso? Eu transferi 200 e ganhei 20. Normalmente, você vai pagar a sua gasolina no seu cartão de crédito, você vai acumular os pontos daquela compra no cartão de crédito. Do jeito que a gente faz, a gente consegue acumular os pontos por estar fazendo essa transação no Posto Ipiranga, na web. E além do que você está pagando no cartão de crédito, que aí é a parte que vem na sua fatura e aí é outra coisa. Então, você acumula duas vezes. Três? Três vezes. Acumula na hora que compra o crédito, na hora que abastece e na hora que paga. Vai. Pontos. Toma. Uma forma que eu descobri, que eu percebi de acumular muito ponto é não só voando pelas companhias parceiras, que no caso é a da Latam ou a America Airlines, mas também usar muitos parceiros da Múltiplos. Então, a Múltiplos ela tem muito parceiro. Netshoes, Ponto Frio, Walmart, Zatine, Vivo, Ipiranga. A própria Ipiranga. Então, eu passei a concentrar todas as minhas compras do dia a dia, por exemplo, desde produto de limpeza, sabão em pó, detergente, esponja, sabonete, até graxa de sapato. Eu comprei tudo em Walmart e Ponto Frio quando tem as promoções. Às vezes tem promoção de 6 pontos para cada real gasto, às vezes para 10 pontos para cada real gasto. Ou seja, um desodorante de 15 reais acaba valendo 150 pontos. E aí teve uma vez até que eu comprei 18 desodorantes. Nossa. Aí eu acumulei e deixei... O cheiroso com pontos. Deixei guardado porque era algo que eu ia comprar sempre. Algo que você vai usar. Vou sempre usar, então eu comprei bastante e veio bastante pontos. Hoje, por exemplo, eu vim de pontos. O boné eu comprei de pontos. A meia é de pontos, o tênis é de pontos. Passagem para o Rio, passagem para o Rio Preto. A gente pode ir contando assim. Eu vim vestido de pontos. Mais ou menos, vim vestido de pontos. Lavei minha roupa com pontos. É isso? A gente fez isso outro dia. A gente aproveitou uma promoção que estava tendo no Walmart de 10 para 1 e aí a gente comprou sabão em pó, amaciante e... Eu acho que a gente comprou uns 5 sabões... Sabões? Sabões? Sabão. Qual é o que 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 é. Ele tem que saber mais gramática do que é todo mundo aqui. Vários. Aquilo lá que você já vai gastar no dia a dia, você só compra de uma vez, compra parcelado, sem juros. E acumula muito ponto. E aí você acumula por estar gastando no parceiro e também acumula por estar pagando no cartão. Mais uma fórmula de acumulo duplo. Eu comprei uma bota semana passada que eu estava há muito tempo querendo comprar. Era safada porque aí acaba virando uma desculpa. Olha só, eu quero uma bota, bota acumula ponto, vamos comprar a bota. Eu ganhei 2 mil pontos, só porque eu comprei uma bota. Esse tênis eu queria comprar faz tempo. Aí ele ficava no carrinho da Netshoes. Estava esperando surgir a promoção 10 reais, 10 pontos cada real. Até que apareceu aí eu comprei. Me veio 5.900 pontos. Uma outra coisa também, eu era acostumado a pegar Uber, sempre quando precisava sair de táxi ou Uber, né? Aí eu passei a sempre pegar o Easy Taxi. Porque cada corrida do Easy Taxi dá 20 pontos. Ah, também é parceiro. Também é parceiro. Parece que é pouco, mas se você pegar 10 táxis num mês, que é um número bem razoável, né? 5 saídas, ida e volta. É 200 pontos. Isso que a gente está falando, são coisas que você já ia fazer. Você não ia comprar desodorante, você não queria comprar o tênis, você não queria comprar a bota, você não vai usar o táxi. É só concentrar nos parceiros da música. Exatamente. E aproveitar as promoções. Ou seja, ele viaja comprando cueca. E é desodorante. Outra coisa muito legal é fazer a sua viagem render mais pontos. A gente viajou agora pra Miami e foi visitar a mãe do Rodrigo. E aí o que a gente fez? A gente viu que a Múltiplo estava com uma promoção com o Booking. Então a gente reservou o nosso hotel de Miami pelo Booking. Uma reserva normal. Você reserva... Tipo, você aproveita todas as promoções que tem no Booking, tudo. Só que quando você faz essa reserva, pra cada dólar você ganha... Agora eu não vou lembrar a pontuação que estava dando. Mas aí você acumula essa pontuação. Eles também estão com parceria agora com o Airbnb, que essa é recente. Expedia. Expedia. E várias outras redes de hotel. Você pode dar uma olhada no site. E a gente também reservou o nosso carro, que a gente ficou lá na casa da mãe do Rodrigo com ele. E no carro, se eu não me engano, foram três pontos pra cada dólar gasto. Então é muito bom, porque o valor não muda. Foi o que eu falei. Você faz pelo site do parceiro que tá lá. E você acumula muitos pontos. Então você consegue fazer a sua viagem e render mais pontos. Ah, e seguro de viagem também. Você pode fazer pela Múltiplo e acumular mais pontos fazendo... Ela fica tão empolgada. Ela tá assim... É que... Pode acumular. Eu acho muito fantástico. Porque até, sei lá, novembro do ano passado... Você não acumulava nada. Eu não acumulava nada. E eu fico tão indignada. Porque, assim, não é uma coisa que dá trabalho. Não é uma coisa que... Ai, não, mas eu vou pagar mais caro. Não tem nenhuma conta mirabolante. Não é mirabolante. É uma coisa muito simples. E quando eu paro pra pensar em tudo que a gente já fez, sem acumular pontos, eu fico triste. Sério, me dá uma tristeza, tudo bem. Outra coisa importante é você ser fiel a uma companhia. No nosso caso, que a gente acumula na Múltiplos, a Latam. Porque, muitas vezes, antes a gente, por exemplo, ia pro Rio. A gente ia ver passagem. Aí tinha uma diferença, assim, de 5 reais de uma companhia pra outra. A gente falava, ah, não, vamos na mais barata. É uma economia burra. Porque você... Foi o que eu falei. Você vai acabar picotando os seus acúmulos de ponto. E, no final, você não vai conseguir gastar esses pontos em lugar nenhum. Então, se você consegue ser fiel a uma companhia e a todos os parceiros dessa companhia. Então, a Múltiplo, a Latam, no caso, é a parceira, por exemplo, da American. Então, ao invés de eu pegar um voo pros Estados Unidos com outro, eu vou usar a American. Por quê? Porque aí eu vou conseguir acumular os pontos no mesmo programa de fidelidade. E vou parar de picotar esse acúmulo de pontos em mil lugares. Ah, tem uma outra coisa que eu faço também. Ganha muito ponto, mas ganha ponto. Ganha ponto. De grão em grão, você enche o papo, né? Tem os games da Múltiplos. Você vai lá no site da Múltiplos e tem uma seção Games Múltiplos. Sempre tem alguma coisinha pra você ganhar alguns pontos. Nesse último mês eu ganhei 1.500 pontos. Não é pouca coisa. Ah, é pra caramba. Porque eu acumulei de seis parceiros diferentes. E aí é o que eles chamam do ninja dos pontos. Como eu acumulei durante um período de seis parceiros diferentes, ganhei 1.500 pontos. Ganhei de graça, sem fazer nada. Sim, então basicamente você vai tendo como se fossem metas a cumprir dentro da Múltiplos. E se você tem essas metas, você consegue ganhar bônus. Exato. De vez em quando tem. Que nem agora acho que tá tendo. Se você transferir quilômetros de vantagem, você ganha uma quantidade X de pontos. Ah, tá. Então tem várias metas. Mas você tem que se cadastrar. Tem que ser cadastrado na Múltiplos. Não, mas você tem que entrar no jogo. Isso. Tem que entrar no jogo e tá cadastrado lá. Então você tem que não se ajudar a Múltiplos, entrar na página do game e ativar o game. Isso. Aceitar os termos de condições. Nunca participei de nenhum game. Vou começar a participar dos games. Convidar pessoas pra entrar pra Múltiplos também ganha pontos. Pô, vou convidar todos vocês. Então, calma aí, vocês vão clicar no link que tá aqui na descrição pra entrar na Múltiplos porque a gente tá se ajudando aqui, né? A gente também merece ganhar uma coisinha. E pra fechar as dicas, tem uma coisa que se chama Clube Múltiplos, que é tipo um plano de assinatura dentro da Múltiplos, onde você escolhe um valor mensal para pagar e acumular uma certa quantidade de pontos. E você pode acumular até 75 mil pontos por ano, né? Dependendo do plano que você escolher. Tem diversas vantagens. Por exemplo, às vezes tem promoção de transferência dos pontos do banco pra Múltiplos de 50% de bônus. Quem é do Clube Múltiplos tem 55. Tem vantagens. Tem vantagens dentro pra quem assina esse plano. Só que também é importante falar que uma coisa é o Clube Múltiplos, outra coisa é a Múltiplos. É, tem gente que confunde. Então, pra você assinar a Múltiplos, você não paga nada. Pra você acumular na Múltiplos, você não paga nada. É só você entrar no link que tá aqui embaixo, se cadastrar, pronto, você não tá pagando. Se você ainda não é cadastrado, não perca tempo. Não perca mais tempo. Mas se você quiser entrar nesse clube, que aí você paga uma quantidade de acúmulo, você tem desconto pra comprar pontos, você tem desconto de resgate, aí é uma outra coisa dentro da Múltiplos que também é bem legal, né? Que é mais um recurso, mais uma forma pra você acumular mais pontos. Às vezes você tem, por exemplo, uma meta, uma viagem, tipo, ah, até tal data eu quero acumular tantos pontos. Você pode fazer tudo isso que a gente ensinou hoje, que o mestre dos pontos contou pra gente, e ainda participar do clube, que aí é uma certeza que você vai acumular aquela quantidade X de pontos. Então, se você perder 10 minutinhos, perder ou não, se você investir 10 minutinhos do seu tempo dando uma olhada na Múltiplos, você vai ver a quantidade de parceiros que eles têm e quantos pontos você já deixou de ganhar de bobeira. E que tudo, tudo, coisas muito simples no seu dia a dia podem virar pontos. E uma coisa que ajuda muito nós três a acumularmos é que... A gente tem uma panelinha. A gente tem uma panelinha. Sempre que tem promoção, um avisa o outro que tem promoção. Normalmente, todo mundo já participou da promoção. Normalmente, eu comecei e falo, Vanda, tá tendo um lote promo... É, eu sei, já comprei. Já sei, exatamente. Tá bom. Mas, isso ajuda demais. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos que você quer viajar junto, com seu namorado, com seu marido, com as pessoas que você quer que acumule também. Manda pra todo mundo esse vídeo. Manda pra todo mundo. Ah, não esquece de curtir o nosso vídeo e de comentar aqui as coisas que vocês também fazem pra acumular pontos. É, porque a dica é muito legal. O Rodrigo me passou a dica do Poço de Ipiranga. Cada um tem uma dica nova. Vai pra tu, né, dicas. E comenta aqui também os lugares que você já foi com pontos. Se você já é um acumulador, porque a gente já foi pra muito lugar. Esse ano, a gente foi pro Ultramayama usando pontos. E eu voltei de executiva, porque tava sobrando pontos. Olha só, ostentando pontos. A gente já foi pra... A gente vai agora pra Santiago usando pontos. Você já foi pra outros lugares. Já fui, já fui pra Punta del Leste. Já fui pro Chile também. Pro Rio de Janeiro, várias vezes eu ia. Pro Rio de Janeiro a gente também já foi. Ou seja, gente, dá pra rodar o mundo. E a gente vai comprando a expressa também. E chegou o moço que vai desentupir a nossa pia. Agora é a hora que a gente dá tchau. A gente agradece. A gente pede o seu like. A gente pede pra você assinar. E a gente manda um beijo. Beijo, gente. E agradeça o Vine. Mestre dos pontos.